Meu nome é Bianca, tenho 6 anos, eu moro em Jaú, no estado de São Paulo. É o meu primeiro vídeo no YouTube e espero que vocês gostem muito. Deixe seu like e se inscreve no canal e ative o sininho de atenção. Tchau, tchau. Um beijo pra todos vocês. Espero que vocês gostem.